Olá, bem-vindos a mais um vídeo, esse é o canal Faça Você Vê-lo, dessa vez trazendo aí um banco rústico feito de tronco de madeira e até que ficou bacana. Eu espero que gostem também, dê um like aí, dê um joinha no vídeo se você gostou, se não é inscrito se inscreva no canal e ative as notificações no sininho logo aqui embaixo para que você possa, sempre que postar novos vídeos, você possa ter comunicado os vídeos do canal, ok? Um abraço, obrigado e acompanhe o vídeo aí. Fiz aquela marcação. Vou usar mais ou menos aqui uma marcação, vou tentar fazer uma prancha de madeira com essa motosserra, acompanhe aí comigo. Bom, as peças então já foram cortadas aqui, os troncos, consegui deixar essas pranchas aí, tudo com motosserra. Então vai ser o seguinte, essas duas peças menores no meio que estão em pé, serão os pés do banco, essa que está mais embaixo aqui no chão, será o assento e essas duas laterais aqui serão, uma delas será o encosto do banco. Eu estou na dúvida ainda qual que eu utilizo, essa aqui é a parte mais fina que sobrou, está bem defeituosa mesmo, e tem essa aqui, também é um pouco fina para o encosto do banco, aí dois centímetros talvez, ela dê, bem fina mesmo, foi uma casca que sobrou ali. Mas por ela ter o cerne da madeira, essa cor amarelada e todas as outras peças também, tem o mesmo detalhe, talvez eu utilize ela. Então qual é o próximo passo aqui, começar a lixar isso agora, o disco flap, para a gente desbastar, tirar as marcas da corrente da motosserra, e começar então aí a fazer os cortes para a montagem do banco. Bom, então esse próximo passo aqui, como eu falei, vai ser o disco flap na lixadeira, deveria ser a plana, como eu não tenho uma plana, nem elétrica, nem manual, porque é um processo um pouco mais demorado, mas eu creio que a gente vai conseguir dar uma melhorada nessa peça aqui. Já ficou bem melhor do que estava, apenas usando o disco flap, vou dar uma virada aqui para você ver a diferença, do outro lado que ainda não foi trabalhado. Então olha só, pegarei de pertinho com a câmera, para você ver, as imperfeições, as marcas da motosserra, e do outro lado, o outro lado como já está bem liso, ainda tem a lixa. Para a montagem desses bancos, comprei alguns parafusos, não sei se seria esse o correto, mas eu vou usar esses parafusos aqui, na verdade são parafusos para buchas de parede, mas eu vou utilizar eles com cola, eu acredito que isso vai segurar um pouco também. Comprei esses menores aqui, que é para fazer a parte do assento aqui, que é essa peça, logo abaixo dela, a gente vai ter que colocar uma travessa para sustentar um pouco mais o peso. Fiz essa marcação aqui com a broca bem fininha mesmo, porque agora, utilizando a broca chata, vou abrir aqui um pequeno furo para esconder a cabeça do parafuso, depois de apertado aí a gente vai escondê-la aqui. Depois de ter fixado então a parte de trás do banco, do encosto, tombei ele aqui, porque agora é necessário fazer um outro serviço, que é colocar um pedaço de madeira aqui de baixo, para servir de apoio, de sustentação aí, devido aos parafusos, né, que a gente colocou aqui. Então apenas dois parafusos, eu acho que eu vou acabar por não cobrir esses parafusos, tampar eles aqui, acho que eu vou deixar assim, a parte de trás também. E então nós vamos cortar aqui um pedaço de madeira, esse é um outro tipo de madeira, é roxinho, vai ficar escondido aqui mesmo, não tem problema. Então vamos cortar ele então com, vou fazer uma medida aqui, estou sozinho, então nós vamos fazer aqui ele com 18, a nossa peça tem 23, cortei ele um pouco mais curto, são 18 centímetros, um de cada lado, para dar sustentação aí no peso. Então vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Então vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Chegou aquela hora mais esperada, que é de dar o toque final com o selador, vai destacar as cores e os veios da madeira, mas gostei muito do resultado, se você está gostando também, já deixa aí aquele like, não se esqueça, isso é muito importante para nós, para a gente poder estar preparando novos projetos aí para vocês, uma forma de incentivo. Então depois do selador ter secado, é hora então de dar aquele toque final com o verniz, e é isso que nós vamos fazer agora, para nós finalizarmos então nosso projeto aí do nosso plano combustível. Então está aí o banco terminado, depois do verniz, foi o último passo aí, você acompanhou, foi dado um monte de mão de verniz com pincel mesmo, gostei muito do resultado, primeira vez que eu faço esse modelo de banco, gostei muito. Então espero que você tenha gostado também, você que acompanhou o vídeo até o final, se inscreva no canal se você não é inscrito, se é inscrito, mais uma vez obrigado por mais um vídeo, que você pode acompanhar, deixe o seu like aí, porque vem novidade por aí no canal, vamos estar postando novos vídeos aí, toda semana vamos tentar deixar um vídeo aí, essa é a parte de trás do banco, ficou aqui, está aqui esse detalhe na madeira. Isso aí, obrigado e até o próximo vídeo, valeu!